Olá, eu sou Melissa Lorange, eu sou um cis-homem homossexual de classe média branco morador do subúrbio. Este é um vídeo que eu vou tentar pacientemente falar sobre o assunto, porque eu juro que desta vez, especificamente, eu não quero ofender as pessoas. Para de rir. Não, é sério, porque é um assunto bastante delicado e eu não quero, como em vários outros vídeos, que fique a impressão de que eu estou chamando as pessoas de burras. Porque eu não estou. Pode parecer várias vezes, mas não estou. Para de rir. Porque eu quero falar sobre as identidades e sobre como as pessoas declaram as suas identidades e declaram fazer parte de grupos sociais, que, na verdade, às vezes não são sequer grupos sociais, são apenas seus gostos individuais e as formas com que eles veem o mundo. E aí, identidade e, sei lá, gostos, estilos de vida, preferências, são coisas diferentes. Vamos começar falando sobre o que é uma identidade. E eu vou dar uma de acadêmica aqui, que não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, mas, às vezes, a gente tem que fazer. O que a gente, na academia, nas teorias pós-structuralistas, na teoria queer, entendemos por identidade, mais ou menos, explicando de uma forma bem rasa. Identidade é como você se observa em relação a um grupo de pessoas perante toda a sociedade. E esses traços identitários, eles não são desassociáveis da sociedade e você não pode se livrar deles. Por exemplo, a etnia é uma identidade. Então, ser uma pessoa branca, negra, amarela, indígena, é um traço de identidade. Porque você se identifica junto com outras pessoas, deste mesmo tom de pele, mas, além disso, toda a sociedade identifica você com as outras pessoas da mesma pele que você. Ok? Não é uma questão de só você achar que é uma pessoa branca. Todo mundo também tem que te enxergar como esta pessoa branca. E também é importante dizer que os traços de identidade, eles são diretamente relacionados com a sociedade em que nós fazemos parte. Por exemplo, nós não temos a identidade latino-americano no Brasil, porque isso não faz o menor sentido para nós. Porém, nos Estados Unidos, a identidade latina é muito forte. E aí, pessoas que são brancas na América Latina são consideradas latinas nos Estados Unidos, porque elas se transferiram de uma sociedade que as entende como branca para a outra, onde há esta diferenciação. Certo? É impossível a gente pensar em identidade sem pensar em diferença, porque esta identidade, ela difere, ela diverge de várias outras. Então, a gente pode dizer que idade é um traço identitário, né? Você tem crianças, você tem jovens, você tem jovens adultos, você tem idosos, você tem pessoas que a sociedade identifica como fazendo parte de uma faixa etária. A gente pode dizer que sexualidade também é um padrão identitário. Você tem pessoas hétero, bissexuais, pansexuais, homossexuais. Você também pode dizer que o gênero é um traço identitário. E atenção, que gênero é uma coisa muito interessante, porque algumas sociedades têm mais de um gênero. A Índia, por exemplo, existem homens, mulheres e um terceiro gênero são as jihas, ou as jihas, que são mulheres trans, de acordo com o nosso olhar, né? Fora da Índia, não o indiano. E aí, nesse contexto, a gente começa, nesta sociedade brasileira, a identificar as pessoas como não binárias. E esse processo, vamos com calma, não estou dizendo que não binários não existem. Segura aí a sobrematização jovem do Twitter. Mas vamos lá, esse processo, ele vai funcionar como? Ele vai funcionar no processo de identificação das pessoas. As pessoas vão se identificar como não binárias e elas vão se ver em outras pessoas. Elas vão fazer essa diferenciação de pessoas binárias cis ou trans. E a partir desse processo, a sociedade vai começar a entender esta nova identidade. Ok? Isso indiferente ao Estado aceitar ou não pessoas não binárias, tá? Porque se a Índia tivesse a sociedade entendendo as jihas, mas o Estado não reconhecendo isso, não mudaria o fato de elas serem uma identidade, de elas estarem lá se diferenciando das outras pessoas cisgêneras, homens e mulheres. Então, eu espero ter ficado bem evidente o que eu estou querendo dizer quando eu falo de pautas identitárias. Quando a gente fala de pautas identitárias em lutas, em militâncias, na questão social, a gente está falando de direitos para esse grupo social inteiro, certo? Então, nós estamos falando de políticas afirmativas para pessoas não brancas, nós estamos falando de políticas de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, nós estamos falando de valorização da imagem feminina na sociedade, a gente está falando de fim do feminicídio. A gente está falando de pegar toda essa identidade que, por ser toda, é geral, ela é generalizante, eu não posso falar de mulheres em políticas públicas sem ser de forma generalizante, todas as mulheres, as mulheres brancas, as mulheres negras, se tudo der certo, as mulheres cis ou trans, as mulheres ricas, as mulheres pobres. Se a política pública é de mulheres, essa identidade mulher, apenas ela, tem que ser vista como geral para todas as mulheres. Quando a gente fala de questões interseccionais, quando a gente pega a ideia da mulher e aí coloca a mulher lésbica, eu faço o cruzamento da identidade mulher com a identidade sexual lésbica, aí eu cruzo isso e agora eu tenho uma interseccionalidade para falar especificamente deste grupo. E aí, se eu estou só cruzando mulheres lésbicas, eu estou falando de todas as mulheres lésbicas, as brancas, as negras, as classes médias, as pobres, as ricas, as ateias, as evangélicas, todas as mulheres lésbicas. Porque é assim que a gente faz esse processo de política, certo? Certo. E agora, você me pergunta, Estou, estou sim, porque o que acontece? As pessoas começam a extrapolar um pouquinho o que é identidade e colocar coisas que, obviamente, não tem nada a ver com isso no mesmo balaio de gato. E aí eu fico um pouco com raiva, mas como eu disse, eu estou tentando fazer isso da forma menos ofensiva possível, porque eu não quero que vocês fiquem com raiva de mim. Porque, na verdade, eu não estou com raiva de vocês, tá? Eu amo todos e todas e todes. Mas, presta atenção, o fato de você ser uma pessoa heterossexual ou não, sapiosexual, que se interessa apenas por pessoas que você tem uma conexão com o intelecto, é um gosto seu. Isto não é uma identidade, ok? Ok. O fato de você ser demissexual, que significa que você só pode fazer sexo, só tem interesse sexual em pessoas que você tem atração afetiva, não é um traço de identidade, é um traço de personalidade, ok? Ok. E isso por quê? Primeiro, porque não existe um processo opressivo em cima de pessoas sábios sexuais, não é? Você pode, no máximo, passar, sei lá, o inconveniente de chegar a um padrão em você, que é burro, pra cacete, que nem a porta, e você dizer, sinto muito. Você acha que o ensaio sobre a cegueira é um livro sobre o Steve Wonder, então não vai dar pra gente fazer aí um amorzinho gostoso. O cara vai ficar chateado, que o homem padrão vai falar, não, mas a minha barriga é tanquinho, foda-se. Então, esse inconveniente não é um processo opressivo. Mas, além disso, a sociedade inteira não olha pra você e pros seus fazeres amorosos e sexuais e não te taxa identitariamente como um sapio sexual, certo? Isto não é relevante o suficiente pra que toda a sociedade te olhe com outros olhos. Isso é uma preferência sua. É algo da sua personalidade. É algo que te interessa. E aí a gente entra em alguns debates que são, inclusive, muito interessantes, como Será que pessoas não monogâmicas são um traço identitário ou não? Porque existe toda uma questão, né, inclusive do Estado, em relação a pessoas não monogâmicas, que sofrem uma sequência de violências, como, por exemplo, não poder ter um documento passado com mais de um parceiro. Isso é uma questão da gente debater. Está aberto a debate, certo? Porque afeta diretamente toda a estrutura da sociedade. Assim como, por exemplo, nós temos um traço de sexualidade interessante, que são pessoas assexuais. Mas aí não faz muita diferença para o todo da sociedade se você é um assexual romântico, arromântico, que, de novo, essas são intersecções muito específicas, que não fazem tanta diferença no todo. Entendeu? A gente está falando aí do traço identitário como o todo. As suas preferências, a forma como você vai desenvolver a sua sexualidade, o seu gênero, a sua etnia, a sua religião, não é um traço identitário. Por exemplo, se você é uma pessoa evangélica, mas você é uma pessoa evangélica da igreja X, isto não é um traço identitário. O seu traço identitário é a religiosidade. Como essa religiosidade vai se desenvolver dentro de uma garagem, com um monte de cadeira de plástico, uma pessoa falando em cima de um palanque, não faz a menor diferença. E aí as pessoas ficam, o quê? Colecionando traços identitários, que ela precisa, e é aquela coisa do jovem e adulto, ele precisa fazer parte de alguma coisa, porque ele precisa ser diferente, ser igual e diferente, é uma coisa complicada. Ele precisa de vários traços de identidade, ele precisa de vários, vários, vários. Ele tem que sofrer diversas opressões, ele precisa, ele precisa, a pessoa que tem necessidade, de se colocar no mundo, em todas, absolutamente todas as suas instâncias. E a gente tem um problema sério com isso, porque isso enfraquece um monte de discurso, tá? Que não, o problema não é você confundir as coisas, confundir as coisas também confunde, né? Já faz bastante besteira, já fiz, você vai fazer muito ainda. Provavelmente, dependendo de como você for, você vai fazer besteira até depois de jovem mesmo. Mas preste atenção, a gente esvazia debates que são muito importantes, que de fato são pautas políticas, pra ficar falando de umas coisas que na verdade são seus traços de personalidade e suas preferências. E que personalidade e preferência não é identidade, sacou? Que identidade foge, extrapola, transborda apenas você e um grupo de pessoas iguais a você. Vai pra além disso, vai pra impacto na sociedade inteira, tá bom? Então cuidado com esta crise de identidade que vocês estão tendo, achando que tudo. Ser flamenguista é um traço identitário, porque não é, tá bom? Não é. Ser flamenguista não é traço identitário, é azar. São seus pais que botaram isso na sua cabeça, fizeram você crescer assim, e aí você acha que isso é bom, tá? Entendeu? Gostar de futebol, essas coisas que fazem a masculinidade. A masculinidade a gente fala, ah, é a masculinidade. Mas dentro da masculinidade, você gosta de futebol, você não gosta, você é uma masculinidade bicha. Isso aí são outras coisas. Mas a masculinidade é um negócio só, sabe? Entendeu? É isso que a gente tá tentando discutir. Então para de achar que você tá ocupando milhões de lugares de fala, e que todos esses lugares de fala são traços de identidade. Porque o lugar de fala você pode ter vários. Você pode ter o lugar de fala do fundo da sala. Você tá lá no fundo da sala, quer levantar a mão pra fazer uma pergunta. O lugar de fala você tem milhões. Você tem o lugar de fala de você, pessoa com seu CPFRG. Certo? Com todas essas coisas que transbordam, ultrapassam e atingem você em sua identidade. Mas as suas identidades, elas são de acordo com toda a sociedade. Eu tô falando isso bastante, que é pra não parecer que eu tô diminuindo você e seus gostos a coisas menores. É só uma questão de diferente entre uma coisa e outra. Tá? Ok? Deu pra entender? Deu, né? Espera. Se não, você deixa um comentário aqui embaixo, que a gente vai conversar. Tudo bem? Não tá com raiva de mim. Mas se tiver também, filho, dando um cu e raspa, né? Porque eu tô aqui, do outro lado da tela, você não pode fazer nada, você não sabe nem onde eu moro. Eu não saio mais de casa porque estamos na pandemia, você não vai poder fazer nada. Se eu me cancelar, eu não tô ganhando dinheiro mesmo, tô nem aí. Então era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. Se você gostou desse vídeo, divida com seu amigo que acha que, sei lá, fazer penetração dupla é um traço identitário de larga. Sei lá, isso acontece, gente. Tá? As comunidades aí de ber e ber que acham que são um traço de identidade também. Enfim, tá bom? Muito bem. Eu vou sair por ali, vocês vão comentando por aí, tá bom? Qualquer coisa vocês me falam. Eu tô super atenta. Ai, chega, gente. Tô cansada de analisação. Agora vamos de opinião, né? Que a ciência acabou, mas eu vou sair por ali, o resto é tudo baboseiro. Por que as pessoas precisam tanto de 74 traços identitários diferentes pra poder se colocar no mundo? Porque elas não sabem argumentar. Porque elas precisam de terapia também. Mas porque elas não sabem falar. Elas precisam, elas precisam dar essa tacada de ter 525 espaços que ela ocupa ao mesmo tempo. Essa interdimensional que esse ser humano é. Quase uma entidade cutulo. Porque no final das contas, ela não sabe o que ela tá falando. É só isso. E ela não pode nunca, em modas alguma, essa pessoa não pode virar e dizer. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô dizendo. Não. Ela tem que saber o que ela está dizendo. Porque no final das contas, ela tem um traço de identidade X. E assim como ela, várias outras pessoas também têm. Porque elas também não têm a menor ideia de porra nenhuma do que elas estão dizendo. Mas não se ofende não, tá? Isso é pro seu bem.